Música 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 E a menina eu te peço e não vou Vai ver que o dia a gente vai Vai deixar o agarça na macota Parei que só não era noção E a menina eu te peço e não vou Meu menino Fiz aí por mim E a gente peço e não vou Música E a gente peço e não vou E eu te peço e não vou E eu te peço e não vou E eu te peço e não vou E tá tudo bem Tá tudo bem, gente? Alô, Vaguinho, Lazareta, o Bão de Vida tá aqui no filme, hein?